Gobi Bear editou recentemente o segundo álbum, Inorganic Heartbeats and Bad Decisions, e esteve connosco no Aqui Base Tango para uma conversa e um par de canções ao vivo. Primeiro as coisas começaram muito rápido, comecei a dar concertos pelo país antes de ter lançado nenhum disco, e isso ajudou-me a acalmar-me em palco e na forma como me relaciono com as pessoas para quem estou a tocar, mas ao mesmo tempo aumentou-me a pressão para querer lançar mais para nunca parar. A correspondência entre as artes, a pintura e a literatura na moda de Yves Saint Laurent foi tema de um encontro na ESEC dinamizado por Maria Regina Barcelos Betiol. Acho que as pessoas conhecem a marca Yves Saint Laurent, mas não muito sobre a biografia do Yves Saint Laurent. João Mancelos dinamizou uma oficina de guionismo para curtas-metragens na Escola Superior de Educação de Coimbra. A escrita de um guião normalmente é mais clara, menos ligada ao estilo, à metáfora, às imagens. Isto porque um guião é uma espécie de manual de instruções. O sétimo encontro de comunicação organizacional destacou Elos e Histórias na Comunicação Organizacional. O evento do ECO foi já o sétimo encontro e é um evento anual que se realiza sempre no segundo semestre e onde nos propomos analisar um tema que seja atual, pertinente, trazendo convidados, chamando novamente à ESEC diplomados do curso para partilharmos experiências e refletirmos em conjunto. A quinta edição das Conversas à Mesa debateu as oportunidades no turismo desportivo. Nós pretendemos cobrir áreas que não foram desenvolvidas durante o ano e durante as aulas com temas que entendemos oportunos e interessantes. Os alunos têm que entender e têm que perceber quais são as potencialidades do desporto para dinamizar o turismo a todos os níveis. Não perca quarta-feira à noite na RTP2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.